Olá, vamos para mais um encontro. Na aula passada, a gente falou sobre os múltiplos comuns e chegamos até o menor múltiplo comum. Hoje a gente vai falar um pouco dos divisores e chegar até o MDC, que é o maior divisor comum. Então, da mesma forma que a gente fez com os múltiplos, vamos construir aqui uma lista de divisores. Por exemplo, os divisores de 12. Quem são os divisores de 12? O primeiro dos divisores é o 1. Então, temos o 1, o 2, o 3 também divide o 12, o 4, o 5 não, mais o 6, divide. O 7 não, o 8 não, 9 também não. O próximo número que vai dividir o 12 é o próprio 12. Certo? Aliás, sobre essa listinha de divisores, há uma curiosidade muito bacana, que é o seguinte. Os números da nossa lista de divisores, eles formam pares multiplicativos. O que eu quero dizer com isso? São pares de números que, quando você multiplica, me dá como resultado o 12, que é o nosso número base. Então, observa que o 1 faz um par multiplicativo com o 12. Por quê? 1 vezes 12, 12. Da mesma forma que o 2 faz um par multiplicativo com o 6. Por quê? 2 vezes 6 também é 12. E o 3, deixa eu pegar uma cor mais viva, o 3 faz o par multiplicativo com o 4, porque, da mesma forma, 3 vezes 4 é 12. Isso aqui é muito interessante por alguns motivos. Primeiro, Do jeito que a gente coloca aqui, uma pergunta razoável de se fazer é será que a quantidade de divisores é sempre uma quantidade par? Porque eu estou vendo aqui pares multiplicativos, e eles casados formam o número 12. Será que isso é sempre verdade? Sempre a quantidade de divisores vai ser uma quantidade par? Vamos ver. Vou pegar aqui embaixo, vou fazer a lista de divisores de 16. Bom, como de praxe, o primeiro divisor é 1, 2, o 3 não, mas o 4 divide o 16. O 5, o 6, o 7 não dividem, mas o 8 vai dividir. Depois do 8, eu tenho 16. E observa que agora, eu tenho uma quantidade ímpar de divisores. E os pares multiplicativos vão se comportar da seguinte forma, o 1 faz par multiplicativo com o 16. o 2 faz par multiplicativo com o 8, porque 2 vezes 8, 16. E o 4 faz par multiplicativo com ele mesmo. Só que eu não vou escrever o 4 duas vezes na minha lista. bom, o 4 faz par multiplicativo com ele mesmo, porque 4 vezes 4 é 16. E isso só acontece porque esse número aqui é um quadrado perfeito. Esse não é, mas esse é. ou seja, a nossa conclusão aqui é que se o número é quadrado perfeito, a quantidade de divisores é ímpar. Caso contrário, a quantidade de divisores é par. Ou seja, só os números quadrados perfeitos têm uma listinha de divisores com uma quantidade ímpar de números. observa agora que eu posso fazer o conjunto dos divisores comuns de 12 e 16. Vamos ver quem é que aparece nas duas listinhas. Naturalmente, o 1 sempre aparecerá. O 2 está nas duas listas. O 4 também. Quem mais? Só isso. Acabou. Então, essa é a listinha de divisores comuns do 12 e do 16. Nota que não faz, não tem nenhum sentido prático eu te perguntar quem é o menor divisor comum. Porque o menor divisor comum sempre vai ser o 1. A resposta seria sempre o 1. Na verdade, o que nos interessa e o que vai ter serventia prática é o maior divisor comum que a gente conhece com o nome de MDC. bom, eu disse a vocês que algumas coisas interessantes aconteceram nessas listinhas. uma delas é concluir que os números quadrados perfeitos têm uma quantidade ímpar de divisores. Há um problema famoso que explora esse conhecimento, esse fato, que é o seguinte, imaginem um corredor com vários armários. Vamos estipular que sejam 30 armários e cada um desses armários recebe um número na sua porta. Número 1, número 2, 3, até o armário de número 30. Vamos imaginar que estão todos inicialmente fechados. aí vem uma primeira pessoa e mexe em todos os armários. Eu vou usar o termo mexer para alterar a situação do armário. Então, se o armário está fechado e ele é mexido, ele passa a ficar aberto. Se ele estiver aberto e for mexido, ele passa a ficar fechado. Então, toda vez que eu disser agora mexe no armário, é porque a condição do armário vai ser trocada de fechado para aberto ou de aberto para fechado. Então, estão inicialmente fechados. Aí, uma primeira pessoa passa e mexe em todos eles. Ou seja, deixa todos, eles estavam inicialmente fechados, passam a ficar todos abertos. Aí, essa pessoa passa, quando mexe no trigésimo armário, vai embora. Aí, vem uma segunda pessoa. Essa segunda pessoa estabelece o seguinte critério. Ela vai mexer, já que ela é a segunda pessoa, ela vai mexer em todos os armários que forem múltiplos de 2. Então, ela mexe no armário 2, mexe no armário 4, mexe no armário 6, no armário 8 e mexe, por último, no armário 30. Vai mexendo em todos os armários que têm números pares. Ou seja, essa pessoa, número 2, trocou a posição, a situação dos armários de números pares. vai embora. Aí, vem a pessoa número 3 e resolve mexer em todos os armários que têm um número múltiplo de 3. Então, essa terceira pessoa mexe nos armários 3, 6, 9, 12, 15, assim por diante, até mexer no armário 30. depois vem uma quarta pessoa que vai mexer nos armários que têm números múltiplos de 4. Então, ela mexe no armário 4, mexe no armário 8, no armário 12, 16 e assim por diante. Passa pelo armário 30 e não mexe, porque 30 não é múltiplo de 4. O último armário que essa pessoa vai mexer vai ser o 28. E assim por diante, até que chega a trigésima e última pessoa que vai passar por esse corredor. Essa trigésima pessoa só vai mexer nos armários múltiplos de 30. Portanto, ela só vai mexer no armário de número 30 e vai embora. Depois da passagem dessas 30 pessoas, ficou aqui tudo bagunçado. Tem armário aberto, tem armário fechado e a pergunta é, estavam todos inicialmente fechados? Depois que passaram os 30, mexendo nos seus respectivos armários, quais são os armários que terminaram fechados, abertos? Então, vou escrever aqui, quais terminam abertos? Esse problema é bem interessante. Quer ver? Vamos pegar, por exemplo, o armário de número 12. quem é que mexe nesse armário? O cidadão de número 1 vai mexer nesse armário. O cidadão de número 2 vai mexer nesse armário. O cidadão de número 3 vai mexer nesse armário porque 12 é múltiplo de 3. O cidadão número 4 também mexe nesse armário porque 12 é múltiplo de 4. O cidadão número 5 não mexe nesse armário, mas o cidadão 6 vai mexer nesse armário. O último camarada que vai mexer nesse armário é o camarada de número 12, o décimo segundo camarada a passar. Observa que quem mexe no armário 12 são todos os indivíduos cujo número é um divisor de 12. Mas veja só, o 12 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores, é uma quantidade par. Eu já sabia que era uma quantidade par, porque o 12 não é um quadrado perfeito. Lembra do que nós falamos aqui? Só os quadrados perfeitos têm uma quantidade ímpar de divisores. Então veja só, se o armário estava inicialmente fechado, quando o 1 passou, abriu. Aí o 2 fechou, o 3 abriu. O 4 fechou, o 6 abriu e o 12 fechou. É óbvio que o armário 12 vai terminar fechado, porque se ele tem uma quantidade par de divisores, a cada dois divisores ele volta à situação original. abriu e fechou, depois os outros dois abrem e fecham, depois abrem e fecham. Então vamos passar agora para a análise do armário de número 16. Quem são os indivíduos que mexem nesse armário? O 1, o 2, o 4, o 8 e o 16. Percebe? Esses dois aqui, um abre e o outro fecha. Depois desses dois aqui, um abre e o outro fecha. Aí volta para o original. Só que como eu tenho uma quantidade ímpar de divisores, ele terminará aberto. Conclusão. Desses 30 armários, aqueles que terminarão abertos são os armários que têm uma quantidade ímpar de divisores. E quem são esses camaradas? Quem são esses armários? São os armários que têm números quadrados perfeitos. Então eu já consigo responder. Quem vai terminar aberto? O armário de número 1. O armário de número 4. O armário de número 9. O armário de número 16, que é 4². O armário de número 25. E só. Porque o 36 já passou de 30. A gente não tem armário 36. Então esses cinco armários terminam abertos. Quem mexe no armário 1? Só o 1. O indivíduo 1. Quem mexe no armário 4? Os indivíduos 1, 2 e 4. Quem mexe no armário 9? Os indivíduos 1, 3 e 9. Quem mexe no armário 16? Os indivíduos 1, 2, 4, 8 e 16. Quem mexe no armário 25? Os indivíduos 1, 5 e 25. Uma outra coisa interessante é perceber o seguinte. Que o fato do número ter, ser maior, do 16 para o 25 aqui, eu observo isso. O fato do número aumentar não quer dizer que ele passe a ter mais divisores. Esse aqui tem 5 divisores e esse aqui só tem 3. Outra coisa interessante em cima dessa lista de divisores é verificar se um número é ou não primo. Vamos pegar o 47 aí como exemplo. Você já deve ter visto, aprendido algum dia, que se a gente quer saber se o 47 é primo ou não, a gente vai dividir o 47 pelos números primos. Aí você vai tentar por 2 e não consegue. Aí você vai tentar por 3 e não consegue. Ou seja, esse número não é nem divisível por 2 nem divisível por 3. Você vai tentar dividir ele por 5 e, obviamente, não consegue. Aliás, já dava para ver que não, porque os múltiplos de 5, os números que são divisíveis por 5, terminam em 0 ou em 5. E os números que são divisíveis por 3, os algarismos somam 3, como a gente já viu no encontro anterior. E os que são divisíveis por 2, sempre terminam em um algarismo par. O próximo primo é 7. Aí você vai tentar dividir o 47 por 7. Se eu tivesse tentado aqui por 5, isso ia dar 9 vezes 5, 45. E resto 2. Quando eu tento dividir o 47 por 7, vamos ver o que dá. 6 vezes 7, 42 e resto 5. Só que você deve ter aprendido a fazer isso e o seu professor deve ter dito para você o seguinte, olha, quando o quociente, você vai testando lá a divisão pelos primos sucessivos. Tenta dividir por 2, não deu. Tenta por 3, não deu. Tenta por 5, não deu. Tenta por 7, não deu. Tenta por 11, não deu. E assim você vai. Só que você não vai até perto do 47. Quando o quociente for menor do que o divisor, pode parar. Se até aqui você não conseguiu dividir o 47, é porque de fato o 47 é um número primo. E aí vem a pergunta. Por que é que eu posso parar quando o quociente for menor do que o divisor? Vamos ver por quê. Imagina a lista dos divisores de 47. Eu não sei ainda como é essa lista, tá? Finge que eu não sei que ele é primo, mas eu sei uma coisa. O 1 está nessa lista. Pode ser que tenha gente aqui no meio. E eu garanto a você que essa lista termina com o 47, que é o próprio número. Vamos tentar estimar a raiz quadrada de 47, mais ou menos. A raiz quadrada de 49 é 7, com exatidão. Então, a raiz quadrada de 47 é 6, um pouquinho. Vocês concordam comigo? Então, vou escrever aqui. Aqui no meio está a raiz quadrada de 47. 6, um pouquinho. É claro que esse número, que é um número quebrado, é um número irracional, ele não estará na nossa lista. Eu só estou botando a posição imaginária dele aqui na nossa lista. Está ali, bem no meiozinho da lista. Bom, isso quer dizer o seguinte. Se houver um divisor do 47, se houver um divisor do 47 antes deste número, que representa a raiz quadrada de 47, então, também existirá um outro divisor do 47 depois, porque eles formam pares multiplicativos. Se houver dois divisores do 47 antes daquele número que representa a raiz quadrada do 47, necessariamente haverá um outro divisor depois deste número, porque estes dois também formarão um segundo par multiplicativo. E aí, agora eu vou pensar o contrário. Se até aqui, que é a raiz quadrada do meu número 47, se até aqui eu não encontrar nenhum divisor do 47, pode parar, porque não existe nenhum divisor do 47 depois desta fronteira. Certo? Porque se houvesse um divisor antes, necessariamente haveria um depois. Se você não encontra divisores até o 6 vírgula qualquer coisa, você não encontrará depois do 6 vírgula qualquer coisa. Então, foi o que aconteceu aqui. Como a raiz do 47 é 6 vírgula alguma coisa, na verdade, eu não precisava nem ter testado o 7, porque o 7 já passou desse 6 vírgula. Ao ter testado o 5 aqui e não conseguir encontrar nenhum divisor do 47, eu já sabia que do lado de lá eu não ia encontrar nenhum. Portanto, esse número é o número primo. Os números primos são aqueles naturais, que são divisíveis somente pelo 1 e por ele mesmo. Está certo? Excetuando-se o 1. Essa definição é para números de 2 em diante. Mas a gente entra nesse papo do excetuando-se o 1 lá para frente. Daqui a pouco, no próximo encontro, a gente fala sobre isso. Vamos agora tentar demonstrar um resultado importante, que é o seguinte. Vamos imaginar que o número D... Naturalmente, eu estou pensando que esse cara aqui é um número natural maior que zero. Que esse número D é um divisor comum dos números A e B. Bom, algumas coisas. Primeiro, eu não disse que esse aqui é o maior divisor comum. Ele é um divisor comum. Outra coisa, vamos admitir, sem perda de generalidade, que o A é maior do que o B. Então, se o D é um divisor de A, eu posso escrever o A dessa forma aqui. Certo? D vezes o K1 é igual a A. Ou seja, se eu dividir o A pelo D, o resultado é esse número K1, que também é um número natural. E o B sendo o D sendo um divisor de B, eu posso fazer a mesma coisa aqui. O que eu não posso garantir é que o resultado da divisão de A por D, que é K1, é igual ao resultado da divisão de B por D, que é K2. Na verdade, como eu arbitrei que o A é maior do que o B, então, necessariamente, o K1 é maior do que o K2. Certo até aí? Vamos ver o que vai acontecer com esse número aqui, A menos B. Eu sei que o A pode ser escrito assim, D vezes K1. E o B pode ser escrito como D vezes K2. portanto, eu posso colocar o D em evidência e isso me permite concluir que o D é divisor de A menos B. O que a gente mostrou aqui? a gente mostrou que se D divide A, essa é a maneira de representar, e D divide B, então, D divide A menos B. isso é um resultado importante. Agora, a gente vai completar com um segundo resultado importante. Esse segundo resultado que a gente vai tentar mostrar agora é uma ideia de volta, de retorno disso que a gente fez agora. Então, nosso ponto de partida agora é o seguinte, seja R, vou botar uma letra diferente, um divisor comum de A e A menos B. Bom, o que acontece? Se o R é um divisor de A, A pode ser escrito assim, R vezes, essa aqui é a letra grega que se chama λ, R vezes λ1. E A menos B pode ser escrito como R vezes λ2. observa que A menos B é necessariamente menor do que A. Portanto, λ2 tem que ser menor do que λ1. Ok? Esse cara é maior que esse, então esse tem que ser maior que esse e vice-versa. Se esse cara é menor que esse, esse aqui tem que ser menor que esse que foi o que eu escrevi lá. Bom, mas olha só, o A é escrito, pode ser escrito dessa forma. Então, eu vou substituir esse resultado aqui, aqui. Aí vai ficar R λ1 menos B igual a R λ2. Isso me permite escrever que R λ1 menos R λ2 é igual a B. agora, agora eu vou colocar o R em evidência. Nota que o que apareceu aqui dentro é um número maior que zero, porque o λ1 é maior que o λ2. E a nossa conclusão é que o B é divisível pelo R. E mais, essa divisão dá como resultado λ1 menos λ2. O que a gente mostrou aqui? A gente mostrou que se o R divide o A e o R divide A menos B, então, o R divide o B. Juntando esse resultado com o anterior, a gente pode escrever, e essa era a conclusão que eu queria tirar aqui com vocês, o seguinte, que se um número divide A e divide B, então, esse número divide A e divide A menos B. Isso foi mostrado, uma conclusão da outra, nós mostramos lá naquele resultado anterior que isso e isso implicam isso. Bom, mas é natural colocar isso aqui, quando eu acrescento esse x divide A, essa declaração não fica falsa, porque, afinal de contas, essa já era uma premissa. Então, se o x divide o A e divide o B, então, óbvio, ele divide o A e também a diferença. E o que a gente acabou de mostrar agora foi a volta. Se eu tenho um número que divide o A e divide A menos B, então, ele divide o A, que é óbvio, e divide o B. Ou seja, o que está dito aqui é que qualquer divisor comum de A e B também é divisor comum de A e A menos B. E vice-versa. Ok? Isso aqui vai ser importante pelo seguinte, se qualquer divisor comum de A e B será um divisor comum de A e A menos B, então, o maior desses divisores, o maior divisor comum de A e B, será o maior divisor comum de A e A menos B. Ou seja, o resultado mais importante que a gente tira daqui é que o MDC de A e B é o MDC de A e A menos B. Isso aqui vai ter uma importância muito grande para a gente mostrar, seguir o algoritmo de Euclides, que é um mecanismo que calcula para a gente com extrema facilidade o maior divisor comum. O método do Euclides se baseia nesse fato aqui. E isso a gente vai ver agora. Bom, vamos usar o algoritmo de Euclides para calcular o MDC entre 16 e 12 que a gente já sabe a resposta. Nós já fizemos isso montando lá o conjunto dos divisores do 16 e do 12, depois fizemos o conjunto dos divisores comuns e vimos que o 4 era o MDC. Pelo que a gente viu ali, o MDC de 16 e 12 é igual ao MDC de 12 e 4. De onde é que veio esse 4? Da diferença entre 16 e 12. Bom, mas olha só, esse daqui, o MDC entre 12 e 4, já que 12 é múltiplo de 4, então, evidentemente, eu concluo que o 4 é o MDC de 4 e 12 e também o MDC de 12 e 16. Mas se eu quisesse escrever, continuar escrevendo coisas aqui, eu poderia dizer que isso aqui é o MDC de 8 e 4. De onde é que veio esse 8? De 12 menos 4. E, estendendo isso assim, de maneira radical, eu poderia dizer que é o MDC de 4 e 4. Um 4 está aqui, o outro 4 e a diferença entre eles. Obviamente, o maior divisor comum de 4 e 4 é o próprio 4. Então, baseado nisso, esse é o fundamento daquilo que a gente conhece como algoritmo de Euclides. Como é que é o algoritmo de Euclides? Como é que você vai proceder? O algoritmo diz o seguinte, pegue os dois, o algoritmo é uma receita de bolo que você vai repetindo, a metodologia que você vai repetindo até chegar ao seu resultado. pegue os dois números. Fazer a subtração, se você faz várias subtrações seguidas, isso pode ser trocada por uma divisão. Então, a gente vai fazer o seguinte, pegue os dois números, 16 e 12, divida 16 por 12 e pegue o resto. O resto é 4. Estou escrevendo aqui o 4. Então, eu dividi o 16 pelo 12 e o resto, observa que eu não estou preocupado quanto deu a conta, o quociente, eu estou preocupado no resto. Fazer a divisão de 16 por 12 é a mesma coisa que fazer a diferença entre eles, porque o 12 só cabe uma vez dentro do 16. Então, divida o 16 por 12 e pegue o resto. Agora que você escreveu o resto aqui, divida 12 pelo 4 e pegue o resto. Só que, nesse caso, o resto é zero. Escrevi ele aqui. Eu não posso continuar o meu algoritmo, por quê? Porque 4 não pode ser dividido por zero. Eu fiz 16 dividido por 12, 12 dividido por 4 e 4 não pode ser dividido por zero. Esse zero aqui indica que o algoritmo acabou. E o número que aparece antes do zero, esse sim, é o MDC. Bom, isso funciona sempre porque sempre que eu pego o resto, o resto tem que ser menor do que o divisor. Então, o próximo número certamente será menor do que esse. E o próximo número certamente será menor do que esse. Então, isso sempre vai funcionar e vai parar em algum momento. Porque o menor número que eu posso obter aqui será o zero quando a divisão for exata. Então, isso aqui funciona sempre. Vamos ver um outro exemplo. Vamos calcular o MDC entre 52 e 10. Vamos fazer isso pelo algoritmo de Euclides. Então, eu vou escrever 52 e 10. quando eu divido 52 por 10 o resto é 2. Observa que fazer isso é uma maneira abreviada de tirar 10, tirar 10, tirar 10. Se eu fosse fazendo aos pouquinhos, o 52 viraria 42, depois viraria 32, depois viraria 22, depois viraria 12, depois viraria 2. Então, eu estou acelerando esse processo em vez de ir fazendo subtrações, eu estou fazendo de uma vez só uma divisão e aí eu estou pegando o resto. Por que o 42, o 32, o 22, o 12 não me interessam? Porque quem me interessa de fato é aquele cara que já é menor do que o 10. Então, o 2. Agora, eu divido 10 por 2. Essa divisão dá uma divisão exata. Por isso, o resto é zero. isso quer dizer que o maior divisor comum entre 52 e 10 é o 2. Vamos fazer agora entre o 10 e o 9. Escrevo 10, escrevo 9. Quando eu faço a divisão de 10 por 9, o resto é 1. E aí, quando eu faço a divisão de 9 por 1, o resto é 0. Observa que aqui o MDC é 1. Isso quer dizer que 10 e 9 são números primos entre si. Observa que o 10 não é primo, o 9 também não é primo, mas eles juntos são primos entre si. Por quê? Porque o único número que é divisor comum desses dois é 1. Está certo? Então, se eles são primos entre si, o MDC é 1. Vamos ver um outro caso aqui. Vamos calcular o MDC entre 64 e 48. O que você faz? Escreve 64, escreve 48, divide um pelo outro e ver o resto. O resto aqui vai ser 16. Quando eu dividir 48 por 16, isso vai dar uma conta exata e resto 0. Portanto, o MDC é 16. Talvez você já tenha visto isso, mas com uma outra roupagem, que os professores costumam apresentar isso, chamando de jogo da velha. e aí o professor faz o seguinte, escreve aqui 64, aqui o 48, na hora de dividir, ele escreve aqui em cima os quocientes e aqui embaixo os restos. Então, aqui vai dar 1 e o resto é 16. Aí ele passa esse resto para cá. Observa que a sequência central é a mesma que eu fiz lá. Daí, 48 dividido por 16 dá 3 e resto 0. E aí passa o resto para cá. E aí não dá mais para seguir. portanto, esse cara aqui é o MDC. Eu confesso que acho que se escreve demais aqui no jogo da velha, né? E a gente faz registros no jogo da velha desnecessários, que são, na verdade, os quocientes. Eu não preciso deles para nada. Então, eu particularmente, se tivesse que batizar isso com o nome de algum jogo, em vez de chamar de jogo da velha, eu chamaria de jogo do resto. porque você vai pegando os restos até que você chegue no resto 0. Então, esse é um mecanismo muito interessante para se calcular o MDC entre dois números. Se você tiver que fazer o MDC entre três números, você pega dois desses três números, por exemplo, aqui. Vamos calcular o MDC entre 60 24 e 15. O que você vai fazer? Calcula primeiro o MDC entre 60 e 24. Não precisa ser o 60 e 24. Se você quiser, pode fazer entre 60 e 15, entre 24 e 15. Escolha dois. E aí, eu escolhi esses dois aqui, que não é a melhor escolha. Ao dividir 60 por 24, isso aqui vai dar como o resto, 2 vezes 24 dá 48. Então, isso dá como o resto 12. Agora, eu vou dividir 24 por 12 e isso dá resto 0. Portanto, 12 é o MDC entre 60 e 24. Agora, o que você faz? Calcula o MDC entre 15, que foi o número que sobrou, e 12, que foi o número que você achou. aí escreve o 15, escreve o 12, faz a divisão, o resto é 3. Quando você divide 12 por 3, o resto é 0. Então, esse cara aqui é o MDC entre 15 e 12 e que, consequentemente, é o MDC entre 60, 24 e 15. Ok? Faça primeiro com 2 e depois, o que der, você traz para cá e repete o procedimento. Então, esse é o algoritmo de Euclides para você calcular MDC de 2 ou mais números. go para você. E aí 2